Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 16 de agosto. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje um pedido da defesa do ex-jogador de futebol Robinho para que o governo da Itália tivesse que fornecer cópia da íntegra do processo no qual ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro. Com a medida, o processo para que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil pode avançar e volta a contar o prazo de 15 dias para que a defesa de Robinho conteste o pedido de execução da pena. Segundo a denúncia, o crime de violência sexual ocorreu em 2013 na Itália, quando ele era um dos principais jogadores do Milan. Mais de 8 bilhões de reais em dívidas já foram renegociadas pelos bancos em quatro semanas do programa Desenrola Brasil. O levantamento aponta ainda que 5 milhões de clientes com dívidas bancárias de até 100 reais conseguiram limpar o nome. A Federação Brasileira de Bancos informou que entre 17 de julho e 11 de agosto, o Desenrola Brasil somou 8 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas renegociadas por bancos. Os números dizem respeito à faixa 2 do programa, em que débitos bancários são renegociados por bancos em condições especiais. São incluídas dívidas de clientes com renda superior a dois salários mínimos e menor do que 20 mil reais e que não estejam incluídos no cadastro único. Para a Febraban, em setembro, com expansão da faixa 1, a adesão ao programa vai crescer muito. Outro destaque desta fase do programa é a possibilidade de bancos desnegativarem brasileiros com dívidas bancárias de até 100 reais. Segundo a Febraban, até aqui, 5 milhões de clientes tiveram o nome limpo. Ao todo, foram renegociados 1.296.000 contratos, beneficiando 985.000 clientes bancários. A adesão ao programa vai até o dia 31 de dezembro. E a estimativa do governo é que o desenrola renegocie 50 bilhões de reais em dívidas bancárias até o final do ano. Um levantamento mostra que quase metade dos microempreendedores individuais do país precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A pesquisa realizada pela plataforma MaisMeio mostrou que 49% dos microempreendedores individuais possuem faturamento limitado e pouco capital para investimentos. Por isso, precisam de suporte financeiro dos bancos para alavancar ou até mesmo para sustentar suas empresas. Só que cerca de 40% dos entrevistados disseram à plataforma que tiveram solicitações de empréstimo negadas. E o principal motivo para isso foi a negativação do nome de quase metade deles. E aí a saída encontrada por 35% desse montante que teve empréstimo negado por bancos foi recorrer a familiares e amigos. A plataforma que realizou a pesquisa sugere o microcrédito como a alternativa mais acessível a quem é MEI. Um mecanismo que consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para a realização desse levantamento, a mais MEI ouviu cerca de 6 mil microempreendedores individuais de todo o país. Um novo ciclone extratropical se formará na região sul do Brasil na sexta-feira, conforme informou a Climatempo. Efeitos do sistema também devem ser sentidos no sudeste e no centro-oeste do país. A previsão é de que o ciclone se forme na região costeira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Como consequência, já na sexta-feira, áreas da região sul e a porção sul do Mato Grosso do Sul devem ser alvos de chuva forte, com risco de temporais. A repórter Gislaine Rodrigues, do Rio Grande do Sul, tem mais informações. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para essa quinta e sexta-feira devido à formação de um novo ciclone extratropical. O evento climático eleva os riscos de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Vales e região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, a partir da passagem do ciclone, uma nova frente fria se forma, avançando para o norte gaúcho e seguindo em direção ao sudeste do país, atingindo o Mato Grosso do Sul e regiões do estado de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, causando quedas de temperatura e aumentando o risco de chuvas fortes. Nos destaques internacionais, a China afirmou hoje que a recuperação econômica pós pandemia será tortuosa e que as críticas ocidentais são exageradas. A fala do porta-voz chinês acontece diante de um crescimento abaixo do esperado. Vamos ouvir o que ele disse. Após a transição suave da prevenção e controle da epidemia, a recuperação econômica da China é semelhante a uma onda e um processo tortuoso que inevitavelmente enfrentará dificuldades. Mas nunca nos esquivamos dos problemas, tomamos medidas proativas para resolvê-los e os resultados foram ou estão sendo vistos. A declaração foi feita depois da divulgação de uma série de indicadores que aumentaram os temores sobre a recuperação da economia chinesa e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmar que os crescentes problemas do país constituem uma bomba-relógio. Os últimos indicadores publicados mostram que a China pode enfrentar dificuldades para alcançar a meta de crescimento de 5% este ano, depois que o ritmo de expansão entre o primeiro e segundo trimestres foi de apenas 0,8%. Outros indicadores, como as vendas no varejo, também mostraram sinais de fragilidade e a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos atingiu o recorde de 20%. Sofrendo com as sanções impostas pelos países ocidentais, a Rússia decidiu criar um rublo digital, afirmando que irá proporcionar seguridade nos pagamentos. O projeto ainda está em fase de ensaio. O Banco Central da Rússia havia anunciado na semana passada que 12 instituições financeiras e 600 indivíduos estavam testando essa fase de ensaio. No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país. A longo prazo, as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas, disse o Banco Central russo. O objetivo de Moscou é limitar o impacto das sanções impostas pelos países ocidentais após a ofensiva na Ucrânia. O rublo digital é controlado diretamente pelo Banco Central do país e armazenado em carteiras eletrônicas. As autoridades afirmam que o rublo digital tornaria os pagamentos mais seguros, mas alguns analistas acreditam que a introdução de uma moeda digital permitirá ao governo controlar ainda mais seus cidadãos. O Mundial Feminino está chegando ao fim. Hoje, as grandes finalistas foram reveladas. Espanha e Inglaterra vão disputar a grande final da Copa do Mundo. E a única certeza é que teremos uma campeã inédita. A primeira seleção a conquistar a vaga foi a Espanha, com direito a segundo tempo eletrizante. O primeiro gol da partida só saiu aos 36 minutos da segunda etapa pela jovem jogadora de 19 anos para Loelho. O gol parecia que consagraria a classificação, mas Blomqvist entrou e marcou o gol de empate sueco sete minutos depois. Porém, a alegria da Suécia só durou dois minutos. Aos 44 do segundo tempo, Olga Carmona marcou um gol em jogada de escanteio. Pela primeira vez, a Espanha chegou na final do Mundial Feminino. Assim como a Inglaterra, que venceu a anfitriã Austrália por 3x1, com um público de quase 76 mil pessoas. No primeiro tempo, Thune abriu o placar para a Inglaterra. Na segunda etapa, as inglesas viram a Austrália reagir com a craque Sankher. As australianas pressionaram, mas tomaram um gol de Lauren Rempe em um erro defensivo. Após isso, ficou mais fácil para a Inglaterra, que ampliou o placar no finalzinho da partida com Alessia Russo. A grande final será no domingo, às sete horas da manhã, no horário de Brasília, em uma disputa inédita, já que nenhuma das seleções chegou em uma final do Mundial antes. Boa sorte aí às espanholas e às inglesas, que vença a melhor. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais, às cinco da tarde, com Beatriz Duvale. E eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá.